E aí E aí E aí Vai começar a fazer uma história De forró Bras de Serra Que é o que mais a gente gosta E aí 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 O batalha e o campo espanhol A linda de se parar O seu braqueiro que não vem Mas a mulher A mulher A mulher A mulher E a cantar O batalha e o povo A mulher A mulher E a cantar O não lugar O amor A mulher A mulher Que effet no mistério Quero Amém. 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 Que eu tava pela primeira vez com o Gabi Raiz Essa é a mão dele Se muito mais não pode Se muito mais não dá Até que engana a cor onde Deixa o certo mais Eu não posso queira Se muito mais não dá Se muito mais não dá Até que engana a cor éEND themitar Meu João Eliça Ele é lordo e são proe Meira hoje para passar Um beijo e comendo sobreviver Você! Paulinho Santo Um beijo e comendo sobreviver Paulinho Santo Um beijo e comendo sobreviver Paulinho Santo Um beijo e comendo sobreviver Obrigado! Obrigado meu Ferraz! Obrigado amigo! Costumo dizer que em homenagem Se faz ouvir enquanto a gente pode ver Inspirar e comemorar Obrigado Ivan! Eu te agradeço! Meu amigo! Tu cabeçada! Eu disse que tu fica alegre! Eu não presto já! É! A gente vai acontecer de novo de tu cabeçada aqui! Ivan! Posso fazer mais um pouquinho aqui? Posso? Vamos lá! Rulinha do acordeão! Bobinho Santo O Juge Влад Oh! 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 Eles viram frکi sagen! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como é que eu me lembro? Deu esse secado ali E no agravado meu O sol O fome e o sérgio Deu esse secado ali Espaçado no meu povo Oh, oh, oh Amigos presos, rodando e subindo assim E calar nunca mais E o arco é com as mãos E a pits no morrer sim Por melhor deixar pra lá Novo, 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 novo Meme bisschen Meme Meme O céu O céu O céu O céu O céu Juntando que Ate o café O que dá no rio O que dá no pão E morrer Com você Os pés De me antes É no chão Eu sei A palavra que tem Se Deus quiser Tudo 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 vai pra perto Tudo 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 vai pra perto Tudo 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 vai pra perto O 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 que eu acho que é o mundo Do que tanto já voou O que eu acho que é o mundo Do que tanto já voou O que eu acho que é o mundo Do que tanto já voou O 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 que tanto já voou